A Secretaria de Segurança Pública do Estado organiza um curso de defesa pessoal para as mulheres. Hoje eu vou conversar com a chefe de gabinete e coordenadora das políticas para as mulheres da SSP, Raquel Gomes. Bom dia, Raquel. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Quais são as propostas da Secretaria para este ano de 2014? Bom, é importante dizer que a Secretaria de Segurança Pública, desde o início do governo Tarso Genro, está trabalhando com a questão das mulheres. E colocou a valorização das trabalhadoras da segurança pública, como também o enfrentamento à violência contra a mulher, na sua principal pauta de atuação. Nós criamos, a partir disso, várias políticas, como a Patrulha da Maria da Penha, que está reconhecidíssima no mundo inteiro. Acabou de receber um prêmio internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Trabalhamos também com a sala Lilás, com políticas na área também das prisões, na área de proteção às mulheres em situação de prisão no Rio Grande do Sul. Trabalhamos com a qualificação das trabalhadoras, valorização das trabalhadoras da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Instituto Geral de Perícias. E agora, nesse momento, por sugestão da feminícia Alicia Pérez, estamos implementando e estudando o curso de defesa pessoal para as mulheres. Como é que vai funcionar esse curso? Bom, esse curso, ele vai funcionar, ele está sendo, inicialmente, está sendo estudado uma forma. É o primeiro curso que vai haver nesses moldes, acredito que em todo o Brasil. E é uma proposta das feministas, do movimento de mulheres, a feminista Alicia Pérez, ela atua na Câmara Temática de Proteção Social e Segurança do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o CEDES, o Conselhão. E, a partir das discussões que foram feitas nesse conselho, ela, então, sugeriu à Secretaria de Segurança Pública a elaboração desse projeto. Discutindo isso e conversando com o nosso Secretário de Segurança Pública, num primeiro momento, foi decidido que nós vamos implementar esse projeto nos territórios de paz, de Porto Alegre, compartilhando esse projeto com várias outras ações que estão sendo feitas pela Secretaria de Segurança, também pela Secretaria de Educação, pela Secretaria da Saúde e outras ações do Governo do Estado. A ideia fundamental desse projeto é conscientizar as mulheres da questão, principalmente do estupro e da violência, que elas são vulneráveis, para elas criarem mecanismos de proteção e também de conhecimento, autoestima e ajuda. Saberem onde recorrer, saberem identificar situações de violência e saberem também a quem recorrer e como recorrer nesses momentos. Certo. E as aulas deste curso, elas serão ministradas por quem? Esse curso foi montado, criado um grupo de trabalho com a participação de mulheres feministas e lutadoras dos movimentos sociais, da TEMES, Defensoria Pública, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Convidamos também para participar a Secretaria Estadual de Política para as Mulheres e ele está sendo coordenado pelo nosso Departamento de Ensino e Treinamento da Secretaria de Segurança Pública. Formamos a partir desse grupo de trabalho, nós estamos convidando professores especialistas em defesa pessoal, em violência urbana, sociólogos, psicólogos, para ministrarem, então, formarem o conteúdo programático dessas aulas para as meninas e mulheres que estão em situação de mais vulnerabilidade, se encontram em situação de mais vulnerabilidade e residentes nos territórios de Paz de Porto Alegre, que inclui aí Restinga, o bairro Santa Tereza, Rubem Berta e Lomba do Pinheiro. Certo. O início das aulas, ele está previsto para quando? Bom, agora o Brasil vai ficar com os olhos todos para a Copa do Mundo e tantos policiais militares como a nossa cidade vai estar envolvida com essa programação. Então, nós já agendamos para iniciar e para podermos estudar e elaborar um curso de qualidade e de muita qualidade para início de agosto, agora, está programado para iniciar o curso nesses quatro territórios de paz, cada curso com a participação de aproximadamente 30 a 40 mulheres. As aulas, então, serão ministradas por professores da área de segurança pública e da sociedade. Legenda Adriana Zanotto